Escuridão no amanhecer e frutos amargos da vida. Mensagem de Maria Cristo. O amanhecer é sempre escuro. Apesar de, nos instantes iniciais da alvorada, haver o despontar de uma suave luminosidade, a escuridão ainda é dominante, na terra e no céu. Tenha paciência, filho amado, e preserve uma visão lúcida da realidade, mais correspondente ao que ela realmente é. Sem fantasias infantis. Todo crescimento autêntico e duradouro é trabalhoso, difícil e demorado. E, mesmo quando há indícios inequívocos de que um novo patamar de consciência foi alcançado, de modo algum isso implica desaparecimento de problemas ou diluição da falibilidade humana e das naturais vicissitudes da existência. Capítulos novos da jornada evolutiva trazem desafios renovados, que devem ser interpretados como oportunidades preciosas, de mais aprendizado e desenvolvimento pessoais, e não como castigos ou fatalidades, muito menos como injustiças. Porquanto, nesse ponto, o indivíduo não só incorre na atitude blasfema de quem acusa o ser supremo de errar, mas também resvala em crasso estado de eclipse do bom senso, ao presumir tamanha estutícia. Todos os frutos que provém da árvore da vida são bons. Frequentemente, porém, revelam-se amargos, qual o café, que é tonificante das funções cognitivas. Noutras ocasiões, podem-se fazer ácidos, como as frutas cítricas, portadoras da relevante vitamina C. Adiante, percebem-se os acridoces, qual a semiácida maçã. E, naturalmente, encontram-se também os doces e substanciosos, como a banana. Riquem vários tipos de nutrientes fundamentais à saúde do corpo físico. Aprenda a ajustar-se aos diversos cenários da condição ominal, buscando descobrir, em todos eles, fatores evolutivos. Pois é sempre esse, em instância final, o propósito divino, na supervisão de quaisquer eventos. Por mais desagradáveis ou catastróficos que se apresentem à ótica limitada do ser humano, Cabe às criaturas dotadas de discernimento Aferir, refletir e agir de acordo com essa perspectiva sábia, madura e, a rigor, sumamente pragmática. Benjamim Teixeira de Aguiar, médium Eugênia Aspasia, espírito Em nome de Maria Cristo Aferir 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 Obrigado.